Que igreja bonita essa aqui Essa igreja de todo mundo só pra caramba Estou saindo fora dela Estou saindo fora dessa igreja Agora aqui estou indo em outra salinha Uma sala deveria ir em outra salinha Olha que coisa mais linda Aqui o Padre Antônio Está enterado aqui Aqui a salinha dele As batinas dele Bem legal Esse Padre Aqui ó Muito bonita aquelas coisas deles Batina As batinas dele Aí aqui Bem legal Essa é a igreja Bonita também Aqui fora Que é o pátio Estou filmando aqui 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 é Veja bem legal aqui ó Tem lugar Tem lugar bem Esquimado E aqui ó Tem mais uma salinha Bem legal aqui E a igreja toda ó Bem pegada Atrás De ponteira De ponteira De ponteira Aqui é mais uma De ponteira Aqui é mais uma De ponteira E aqui 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 é a outra Aqui é a outra salinha Aqui tem uma gruta Bem legal E aí E aí Aqui é mais uma